Quantas crianças nas ruas Outros adultos de estradas Levados pela nevasca Na incerta alvorada Errantes de ruas e parques Viventes de ansiedades Vão pregando não saber Ouvindo a noite passada Incautos, falsos poetas Profetas de madrugadas De parques, favelas e ruas Os conscientes do nada Em frente desmotivado Sem cartilha Um estudar Tão sós Nos ombros do pai Tem ali seu despertar De nova Do seu passado Molda Seu acalentar Vão pregando não saber Ouvindo a noite passada Incautos, falsos poetas Profetas de madrugadas De parques, favelas e ruas Os conscientes do nada Vão-se cegos No escuro Teimosos A filosofar Seguindo letras Seguindo letras e sons Aldejantes A vagar Novos hippies Sem estradas Sem teto Casa ou lugar Vão pregando não saber Vão pregando não saber Ouvindo a noite passada Incautos, falsos poetas Profetas de madrugadas De parques, favelas e ruas Os conscientes do nada Quantas crianças na rua Outros adultos De estrada Levado pela nevasca Da incerta alvorada Encautos, falsos poetas Errantes Errantes de ruas Parques Viventes de ansiedade Vão pregando não saber Vão pregando não saber De parques, favelas e ruas Os conscientes do nada Em frente desmotivados Sem cartilha Sem cartilha Sem cartilha Um estudar Tão sós Tão sós no ombro do pai Tão sós no ombro do pai Tem ali seu despertar Tão sós no ombro do pai E névoa do seu passado Tão sós no ombro do pai Mão pregando não saber Mão pregando não saber Mão pregando não saber Poetas de madrugada De bares, favelas, luas Dos conscientes do nada Vão-se cegos no escuro Teimosos a filosofar Seguindo letras e sons Andejantes a vagar Novos hippies sem estradas Sem teto, caso, lugar Vão pegando não saber Ouvindo a noite passada Em caldos, falsos, profetas Poetas de madrugada De parques, favelas, luas Os conscientes do nada Novos hippies sem estradas Novos hippies sem estradas